Segue o procedimento, é o mesmo, nós atualizamos os brinquedos que hoje tem pra acelerar Vai dizer que imagina o nego no toque, o traje, no jeito, eu fui atrás, sou eu, sofri, hoje tô pra roncar Vai ver, nós passa diferente só de som e fumaça, aqui cresci, vivi e quebrado Vai ver que nós encantou por onde passou e não pode, nós tá no jogo da plena bagaça Os menorzinho contou, gastou, viveu, mais um que buscou a melhora da velha Ao ver na pista um secou, correu, tremeu, nós altados seja meus mano e minha quebra Nós vai mostrar, nós também pode, nós nem é do mesmo lugar Só pra constar, cês não passam o texto da luta e vai respeitar Nós vai mostrar, nós também pode, nós nem é do mesmo lugar Só pra constar, cês não passam o texto da luta e vai respeitar Música 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 Música